Sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre maquiagem para o mercado de trabalho. A sua imagem pessoal, ela conta muito nos seus resultados na hora de trabalhar. Não importa qual a área em que você atua, se você é uma secretária, se você é uma empresária, se você é uma dentista, se você é uma médica, uma fisioterapeuta, não importa. Em qualquer área em que a pessoa está inserida no mercado de trabalho e que ela está em contato com pessoas, a sua imagem importa. E a imagem, ela é composta, pessoal, por vários itens, por vários fatores. E uma delas é a automaquiagem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre maquiagem para trabalhar. Uma maquiagem que vai fazer você ter melhores resultados no seu trabalho. Porque essa imagem pessoal, ela é composta pelo seu cabelo, porque o seu cabelo comunica uma mensagem, a sua maquiagem comunica uma mensagem, as suas roupas comunica uma mensagem, e até mesmo as suas unhas comunicam uma mensagem, né? Pois é, esse é o mundo que nós vivemos. Não fui eu que inventou isso. É assim. E se você está no mercado de trabalho e se almeja crescer na vida, você precisa estar de olho na sua imagem. O que a sua imagem hoje, no mercado de trabalho, onde você trabalha, seja qual for a área, está transmitindo? Vamos começar, então, de fato, a maquiagem. Eu expliquei agora o porquê que vocês devem, sim, se maquiar para trabalhar. E eu já estou com a minha pele limpa. Então, vou fazer uma maquiagem como se fosse de manhã, tá? De manhã, acordei. Primeira coisa que eu faço, já lavo o rosto. Vamos começar lá. Estou escovando os dentes, lavei a pele e tal. Agora, eu vou começar a maquiagem. Vamos tentar fazer de forma rápida, que eu quero mostrar para vocês que é rápido, tá? E que faz total diferença. A Lá está falando que o filho dela fala que ela está linda quando ela faz maquiagem. Pois é, porque criança vê também, gente. Se engana quem fala que criança não vê. Hoje, eu não vou dar detalhes de produtos, tipo assim, estou usando esse hidratante. Hoje, a gente vai focar numa maquiagem simples e rápida. E eu estou passando um hidratante. Qual hidratante? O seu. Eu estou um pouco embronzeada, né? Minhas bases estão todas claras, né? Então, eu passei um hidratante, tá? E aí, o hidratante já absorveu. A gente já faz aquela massagem para desinchar o rosto daquela dormida, né? E agora, nós vamos já para o protetor solar. Por quê? Hoje em dia, a maioria das pessoas usa um protetor solar com base. Que é um produto só, dois produtos em um. Facilita a vida? Facilita demais, tá? Então, se você tem um protetor que ele já tem uma cobertura de base, é excelente. Porque facilita a sua vida. O que você vai fazer? Você vai decidir, de acordo com a sua pele, se a sua pele tem poucas manchas, muitas manchas, qual que é a textura desse corretivo, desse protetor solar. E quando eu começo a embaralhar as palavras, gente do céu, ó. Esse meu protetor solar, ele é o protetor da Easy Dean. Ele é um protetor solar, à base de água. Então, ele tem essa textura, olha aqui, muito leve. Só que a cobertura dele, assim como a textura dele, é bem leve. Vocês vão ver, aqui deu uma cobertura maior, mas é porque eu não espalhei. Conforme eu vou espalhando esse protetor solar, ó, a cobertura dele fica bem leve e bem suave. Pessoal, esse protetor é o protetor da Easy Dean Fusion Water Color. Ele tem ele com cor e sem cor, tá? Ele é proteção 50 e ele é a base de água, é ótimo pra peles oleosas, tá bom? E aí, o que que acontece? Ele tem a textura super leve e a cobertura é média. É só essa cor, não tem outra cor. Mas é uma cor meio que se adapta ao tom de pele, tá? Meio que se adapta ao tom de pele. E aí, eu passo protetor com a mão mesmo, tá? Eu não gosto de passar protetor com esponja. É o único produto que eu passo com a mão, tá? Ó, por ele ter essa textura aquosa, ele demora um pouquinho até a pele absorver ele. Ele fica um pouquinho por cima. Acho que eu passei grande quantidade. Mas é melhor do que pouca, né, gente? E ele tá um pouquinho... Aparecendo um pouquinho mais na minha pele, porque... Eu tô bem bronzeada, né? Então, eu passo aqui e vou espalhando ele todinho. Passa na pálpebra? Passo, passo em tudo. Tá? Pertinho do cabelo, a gente vai puxando um pouquinho também. Tá? Então, você vai escolher o seu protetor de acordo com o seu tipo de pele. Se você tem a pele oleosa e mista, escolha protetores mates e protetores, né, que são a base de água, que não são oleosos, né, protetores em gel, protetores à base de água. Se você tem a pele normal e seca, você já pode ir pra aqueles protetores um pouquinho mais pigmentados, né? Um pouquinho mais cremosos, que hidratam. Então, tem muita opção no mercado. Eu mesma já gastei muito dinheiro errando com o protetor. Que a gente passa ele um dia, dois dias, tá? E... Passa um dia, dois dias e o protetor começa a dar espinha. Então, esse foi o que eu me adaptei. Esse protetor tem ele sem cor também. Só que esse me ardeu os olhos. Ó, a Angela tá falando, não arde os olhos, esse aqui arde. O sem cor arde, mas esse aqui com cor nunca ardeu meu olho. Agora, esse aqui arde um pouquinho. O que que eu fiz? Como eu já comprei ele, geralmente quando eu uso ele, eu não passo ele perto dos olhos. Eu uso ele em outras regiões, entendeu? Pra não passar perto dos olhos, pra não arder os olhos. Mas esse aqui, azulzinho, arde o olho, sim. Já vi muitos relatos na internet que ele arde o olho, tá? Por isso que ele tá cheio aqui, porque eu uso menos ele. Mas eu vou mostrar pra vocês a textura dele, tá? Tem gente que fala que não, ó. Ele é bem leve, tá? Mas esse foram uns dos que deu certo pra mim, gente. Mas nenhum dava, tá? Mas nenhum dava. E esse deu certo. Não me dá espinha. Fica sequinho, ó. Conforme a pele vai absorvendo ele, tá vendo? Ele fica sequinho. Fica com um pouquinho de brilho, mas é o mais seco que eu já encontrei. Pra quem tem pele oleosa, eu gosto muito, tá? O que que eu faço? Se você quer uma cobertura maior, você pode passar a base? Pode. Nessa maquiagem pro dia a dia, o que que eu vou recomendar pra vocês? Que vocês não usem o primer, tá? Porque é uma maquiagem rápida, é uma maquiagem dia a dia. Então, deixa o primer pra você usar quando você for, de fato, fazer uma maquiagem. Porque você vai passar o seu protetor, o seu hidratante, o seu protetor solar. E aí, conforme a sua necessidade, se você tem olheiras ou não, conforme a sua necessidade, se você tem manchas ou não, você vai passar um corretivo. Lúcia, tem que passar corretivo em toda a maquiagem? Eu acho, assim, que depende da necessidade da pessoa, tá? Mas o corretivo, ele é menos indispensável do que a base. Eu prefiro passar só o corretivo do que passar a base, entendeu? Porque com o corretivo, eu vou usar agora o corretivo da Natura Una, que é um corretivo super cremosinho, ótimo, ó. Vou usar um pouquinho do corretivo onde tem necessidade, que é aqui nas minhas olheiras. Vou dar uma clareadinha aqui, tá bom? E com, ó, eu não... Esse melasminha que eu tenho aqui, ó, ele só aparece quando eu tomo sol. Então, eu vou cobrir aqui um pouquinho dele, tá? E aí, eu faço isso, essa manchinha também. Mas não tem necessidade, não, se não quiser. Então, você vai passar o corretivo em pouca quantidade e só nas áreas que tem necessidade. Nessa hora aqui, gente, o corretivo não pode ser claro demais. Nessa hora aqui, o corretivo tem que ser cor da sua pele. Ele não pode ser um corretivo claro demais. Por quê? A ideia aqui é uniformizar. Não é clarear, não é iluminar, não é acinzentar, né? Porque tem corretivo que é tão claro que faz acinzentar o seu olho. Então, nós vamos passar aqui esse corretivo. Pequena quantidade de corretivo. E com o restinho que tem desse corretivo. Esse corretivo também, gente, como é uma maquiagem magia, Lúdia, eu quero passar esse corretivo com o dedo. Pode? Pode. Tá? Lembrando que nós estamos fazendo uma maquiagem pra trabalhar de forma simples. Mas olha o tanto que o dedo retira produto, ó. Mas dá pra fazer com o dedo também, tá? Ó, o restinho do corretivo eu já passo na pálpebra. E é muito importante vocês passarem corretivo na pálpebra e nas olheiras. Por quê? As pálpebras, elas também têm olheiras. Elas também são amarronzadas, arrocheadas, esverdeadas. Então, elas ajudam a trazer aquele olhar profundo e aquele olho de cansaço. Então, a ideia, quando você vai trabalhar, é você chegar lá com um ar fresco. Alguém que dormiu bem, que tá lá pra trabalhar e que não tá carregando um fardo chegando no trabalho. Né, gente? Ninguém quer... Ninguém gosta de chegar em qualquer lugar e achar uma pessoa de cara ruim, né? De cara amarrada, cansada ali, pagando uma pena trabalhando. Então, é muito importante a gente tirar esse ar de cansado. E só se você fazer aqui, ó, dar uma iluminada nos seus olhos, na região dos seus olhos, você tira, gente, 90% do ar de cansaço da sua vida, tá? Então, ó, eu não passei base e não vou passar base, tá bom? Por quê? Não precisa. Corretivo, gente, como eu tava falando, eu vou focar na maquiagem para o trabalho. Então, a gente hidratou, a gente passou protetor solar com cor, com base, né? Que é o mesmo produto e a gente passou o corretivo. Ludi, e agora? A única coisa que você não pode fazer é deixar essa pele desse jeito, sem selar. Ludi, mas eu tenho que selar sempre a pele, mesmo eu tendo a pele oleosa, mesmo eu tendo a pele seca, tem, gente. Por quê? Se você não sela a sua pele, quando você passar o primeiro dedo aqui, olha aqui, eu tiro o produto daqui. Quando você encostar o seu telefone na sua orelha para você falar, o protetor sai todo no telefone. Então, a maquiagem, o produto líquido que não é selado, ele é retirado da pele com o contato, às vezes passa na sua camisa, no seu uniforme. Então, sai na máscara, que hoje em dia nós temos que usar máscara o tempo todo, né? Então, sai na máscara. Então, é muito importante que vocês selem a sua pele, tá bom? Muitas pessoas usam hoje a máscara como desculpa para não se maquiar. Ah, eu não vou me maquiar porque eu fico o dia inteiro de máscara. Mas é mais fácil ainda porque não tem máscara. Ou seja, você não tem que passar batom, você não precisa se preocupar com a parte de baixo do seu rosto, você só precisa se preocupar com os seus olhos. Então, às vezes o problema não tá na máscara, o problema não tá em região não, porque você não fazia antes da pandemia. Aí agora veio a pandemia, com máscara você também não quer usar maquiagem porque fala que tem que usar máscara, entendeu? Sendo que agora dá para maquiar só os olhos e não precisa fazer mais nada no resto do rosto. Então, tá muito mais fácil usar maquiagem hoje do que antes. É muito mais fácil agora. Agora, você pode muito bem maquiar daqui para cima, você não precisa fazer maquiagem daqui para baixo porque tá tampado com a máscara, tá? Então, dá para fazer algo mais simples ainda por causa da máscara e não use como desculpa a máscara para não se arrumar para o trabalho. E agora eu vou selar essa pele. Eu selo a pele com pó transgusto, tá? Pode ser um pó compacto? Gente, pode. Na make de dia a dia, pode selar com pó compacto? Pode. Se eu fosse selar minha pele com pó compacto, eu selaria com pó da Vult. Não tem problema nenhum. É só um pozinho. Não precisa ser aquela quantidade de pó que eu uso numa maquiagem profissional, tá bom? Ó, tô selando com pó compacto. Vocês não me veem fazendo isso, ó. Mas o que que eu faço? Eu deposito primeiro o pó, tá, meus amores? Ó, coloca o pó na sua pele primeiro. Não vem esfregando e aí você quer com uma passada esfregar o rosto inteiro porque você vai fazer retirar o seu protetor solar. E nós queremos, é, fixar esse protetor solar aqui na sua pele. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui uma selagem. Qual que é um dos principais locais que você precisa selar? Linhas de expressão. Gente, eu conheço vocês, eu converso com muita gente aqui pelo Instagram. E a maioria de vocês tem entre 25 a 45 anos, até 55. E eu sei que quando a gente já tá nessa fase, a gente começa a ter essas linhas de expressão. Se você passa protetor solar e não sela essas linhas de expressão, passa 15 minutinhos, todo esse produto vai estar escorrendo aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai estar escorrendo pras suas linhas de expressão. Então, na hora de selar essa linha de expressão, é necessário selar, tá? Então, o que que você vai fazer? Obrigada, gente, ó. O que que você vai fazer? Tirar essa marcação, tá vendo aqui, ó. Vocês viram que não foi nem cinco minutos e já marcou a minha linha de expressão. Pra vocês verem o que que acontece se você não selar a pele, tá? Então, tira aqui o excesso de produto e com o pó compacto mesmo, ó, você deposita. Deixa o pó lá, tá? Esse pó precisa entrar nas suas linhas de expressão. Ó. Tá vendo? E depois que eu já apliquei o pó, que eu posso sim passar esse pincel de forma geral, ó. Então, vocês entenderam a questão de aplicar o pó? Em vez de vocês pegarem isso aqui e começarem a fazer assim e aplicar o pó, que eu sei que a maioria faz de forma bem rápida. Pega o pó e aplica na sua pele, ó, com batidinhas. Pega, tá aqui o pó, ó, tá vendo? Aplica na pele e vai aplicando, ó. Tá vendo? Depois que você aplicou o pó em toda a sua pele, que ele realmente, ó, a pele tá sequinha, outra vida, gente. Outra vida. Então, passou o protetor, passa o pózinho. Deixa o pózinho aí, deixa o pincel gordo. A gente passa pó com o pincel gordo, tá? E aí você deposita o pó e depois você dá uma espalhada nele, tá? Agora, nesse momento, você vai decidir se você vai usar blush ou não, tá? Uma maquiagem pra trabalho não tem necessidade alguma de fazer contorno, de fazer toda aquela preparação, de passar iluminador. Depende, né? Se você trabalhar aí com moda, se você trabalha, de repente, com artes, com atendimento, com uma loja de cosméticos, aí você pode fazer aquela maquiagem todo dia, né? O blush, gente, nessa época de pandemia, ele é opcional. Mas, quando não estamos em pandemia, ele não é opcional, tá? Eu recomendo, sim, você fazer o seu blush. Hoje, gente, muitos dos tipos de trabalho, a maioria dos tipos de trabalho, ele está muito online também. Quer ver um? Até médico, hoje em dia, ele precisa estar no digital. Porque as pessoas estão no digital, as pessoas estão no celular. Então, de repente, esse up na sua imagem é o que falta pra você começar a melhorar o seu trabalho pelo digital também. Aparecer no digital, fazer propaganda do seu serviço, do seu trabalho, falar do que você faz no meio digital também. A imagem conta muito, tá? A gente tem ainda a ajuda dos filtros, né? Porque tem hora que a gente está daquele jeito, que não deu tempo, você ainda pode usar um filtro. Mas o melhor filtro é a maquiagem, porque é o filtro da vida real, tá bom? É o filtro da vida real. Passei, então, um blush. Eu gosto de passar o blush, tá? Eu considero ele essencial na maquiagem, tanto para o trabalho, tá? Quanto pra uma maquiagem normal. Pro dia a dia, pra festa, pra sair, enfim. Porque ele traz aquela jovialidade pro rosto, ele traz uma saúde pro seu rosto. Então, ele não te deixa pálida, né? Porque se você passa uma base muito clara, se você passa, você fica com a cara mais pálida. Então, o blush, ele vem trazendo de volta esse efeito de mais saúde, sabe? Ele deixa você mais acessível, tá bom? Então, o blush é, sim, muito importante na maquiagem. Vamos para a parte dos olhos, segunda parte. Vou passar aqui só um hidratante labial, tá? Que tá meio seco. Nos olhos, o que eu considero bem básico da maquiagem? Eu não vou falar que é um delineado, porque muitas pessoas, é o calcanhar de Aquiles das pessoas, das mulheres. Principalmente aquelas que tem pálpebra caída, pálpebra gordinha, olho caído. Fazer um delineado. Então, eu não vou vir aqui e falar que a sua maquiagem de trabalho tem que ser um delineado. Porque não tem que ser um delineado, tá? Esquece essa de que só delineado presta. De que só delineado funciona. Eu quero que vocês entendam que não precisa de delineado pra você levantar o seu olhar. Pra você se sentir mais feminina. Pra você se sentir mais confiante. A parte das sobrancelhas, pessoal, é importante? É importante. Eu vejo que a maioria das mulheres já tem uma definitiva, já tem algo na sobrancelha que realça o olhar dela, tá? Quem não tem, rola fazer alguma coisa na sobrancelha? Rola, tá? Mas o mais importante das sobrancelhas, elas estarem tiradas, tá? Na mulher, isso é muito importante. Principalmente se ela tem muitos pelos na sobrancelha. Se você tem muitos pelos na sobrancelha e você tá com a sobrancelha com excesso de pelos, isso traz descredibilidade e descuido para a sua imagem pessoal. Por isso é importante, pelo menos o excesso de pelos, não tô falando que você tem que estar com design, que não sei o que, etc e tal. Eu tô falando de aceio, tá bom? Eu tô falando de cuidado pessoal. Fala assim, não, peraí, isso aqui, ó, é um excesso, isso aqui é desnecessário estar aqui, então eu posso tirar, entendeu? Então, na parte das sobrancelhas, quem tem definitiva não precisa fazer nada, tô procurando um espelhado aqui. Não precisa fazer nada, um só um lapizinho, igual eu faço pra sobrancelha, pra ir pra academia, eu levanto aqui essa parte de cima da minha sobrancelha. Ou então, só um gelzinho mesmo aqui, como esse da Mary Kay que eu tô usando, que ele ajuda a deixar os fios no lugar, sabe? A sobrancelha penteadinha. Afinal, gente, a sobrancelha é a moldura do seu olhar. Quem usa óculos, também, tem que ter um cuidado com a sobrancelha, tá? Tem óculos que tampam as sobrancelhas. Essas pessoas, às vezes, pode ter, não precisa ter tanto cuidado com a sobrancelha, porque o próprio óculos já tampa a sua sobrancelha. Mas, as pessoas que não usam, precisam sim, pelo menos, estar com as sobrancelhas penteadas, organizadas, né? Porque você tá com aquela sobrancelha toda bagunçada, a pessoa que estiver olhando pra você, ela vai ficar só olhando pra sua sobrancelha bagunçada, com vontade de ir lá e puxar ela e falar assim, arruma essa sobrancelha, por favor. E, também, esse gelzinho que eu uso é o da Mary Kay e eu gosto bastante. Gente, fiz as sobrancelhas e agora é a parte mais importante que eu considero. Por quê? A maioria das pessoas que eu conheço, hoje eu recebi mais de não sei nem quantas mensagens, não dá nem pra contar. E muitas mulheres já falavam que elas passavam protetor, rímel e batom. Era o básico e elas faziam isso. Só que, agora, eu quero desafiar quem não faz nada e quem já faz esse básico a fazer um algo a mais, que é uma sombra. Mas, é uma só. Uma cor. Porque eu vou falar a diferença que faz pra vocês uma cor de sombra, tá? Eu sei que se você já faz o seu protetor solar, já faz o seu rímel, se você já se cuida. Mas, eu vou te chamar a fazer um algo a mais que essa sombra. Essa sombra faz diferença? Faz. Reparem isso. As mulheres reparam muito em sombras. Por quê? A maioria das mulheres, elas têm o sonho de aprender sombras. E eu vou te falar que eu tô aqui, eu lido com mulheres todos os dias e a maioria sonha em fazer sombras e não sabe. Não sabe. Só que você tá aqui, então você vai aprender e você vai saber. Não precisa ser brilhosa, não precisa ser algo muito chamativo. É uma só. É pra não dar trabalho mesmo, tá? Quando eu quero passar uma sombra só, que ela não dá trabalho pra esfumar e nem nada, qual tipo de sombra é essa? Gente, sombras cintilantes. O que é sombra cintilante? Isso aqui é uma sombra mate. Ela não tem brilho. Isso aqui é uma sombra cintilante. Sombra cintilante não significa ser sombra glitter, entendam? Sombra cintilante é essas sombras que têm esse leve brilho. Então, não precisa ser algo forte, não precisa ser algo elaborado, mas é com um dedo você consegue fazer isso, você consegue fazer esses cinco minutos, tá? Se a sombra for cintilante. Se a sombra for mate, ela não esfuma facilmente. Então, vamos lá. Sombra cintilante, beleza? Ó, eu posso escolher essa, tá? Essa aqui é da Marisade, ela é rosê, ela super combina com tudo. Não precisa combinar com a roupa, não precisa combinar com o seu uniforme. Agora, se combinar, fica mais lindo ainda. Vocês vão passar essa sombra, ó, pode ser com o dedo ou pode ser com o pincel, tá? Ó, olha aqui, gente. Olha aqui. Olha! Eu quero que vocês olhem a diferença que já deu desse olhar pra esse. Esse aqui mostra muito mais que eu tô aqui pra ganhar, que eu tô aqui pra vencer, que eu tô de bem com a vida, que eu tô arrumada, entendeu? Cês entenderam isso? A sombra cintilante é porque... Tem que ser cintilante por quê? Porque ela é fácil de esfumar. Já as sombras mates, elas precisam de mais pincel, de mais cuidado. Então, eu usei essa sombra aqui, que é a Cristal, da paleta Nove Shades pra Marisade, tá? Mas pode ser qualquer sombrinha brilhosa que cê tem aí. E aí, gente, a minha unha atrapalha um pouquinho aqui, tá? Na questão de chegar bem pertinho do olho. Mas você vai passar... Sabe o que que você pode fazer também? O seu próprio iluminador, tá? Olha aqui, ó. Vou fazer do outro lado com o iluminador da Boca Rosa. Quem tem um iluminador aí, tá? Pode fazer com o iluminador. Pega o iluminador, ó. Olha lá, o iluminador, pessoal. Como você já passou o seu corretivo aqui na sua pálpebra, a sua pálpebra já vai tá mais iluminada. Olha como a sombra pigmenta melhor do que o iluminador. Mas já o iluminador já resolve a situação. Então, eu vou voltar pra minha sombra, porque eu achei melhor com a sombra. Mas pode ser o iluminador? Pode ser, ó. O iluminador já dá uma melhorada. Então, vocês vão passar a sombra aqui na sua pálpebra móvel. E aí, o restinho que sobra, tá vendo esse restinho? Vocês vão puxar aqui pra cima, ó. Ai, Lúdia, eu tenho pálpebra caída. Posso usar? Todo mundo, tá? A intenção aqui é só deixar você, assim, com aquele ar de Oi, cheguei, tô arrumada, me respeita, tá? É tipo isso. Só isso. É só isso que eu quero trazer pra vocês. O que eu tô ensinando pra vocês é algo simples, prático. É algo pra vocês acreditarem que é possível, sim, vocês saírem todo dia maquiadas pra que vocês conquistem mais coisas na sua vida através da confiança e da autoestima aumentada. E agora, o rímel, tá? Vou passar o rímel da Ruby Rose, que é um rímel de R$19,00. Muito bom. E vou passar esse rímel aqui. Lúdia, precisa de grande quantidade como se eu tivesse indo, né, pra uma festa? Não precisa, tá? Não precisa ser grande quantidade. Essa maquiagem, gente, ela é totalmente possível pra quem usa lente de contatos e pra quem usa óculos de grau. Totalmente possível. Isso aqui não atrapalha nada o seu óculos. Não atrapalha nada a sua lente, tá? Então, não use como desculpa. Ai, eu uso óculos. Que maquiagem que eu faço? A mesma. Quem usa óculos só tem que tomar cuidado com a maquiagem, gente. Na questão do cílio postiço não ser grande demais pra ficar lá encostando nos cílios. Mas se você usar óculos, você pode fazer qualquer maquiagem. Então, eu passo aqui uma máscara pra cílios. Eu não passo embaixo. Porque pode escorrer. Então, é melhor que não passe. Se o seu rímel costuma escorrer demais, não passe rímel embaixo, tá? Não precisa. O que nós queremos aqui é dar um up, dar uma levantada. Não é uma maquiagem completa, não é uma maquiagem profissional. Hoje, em tempos de máscara, sim, o batom não é algo tão importante, né? Porque nós estamos todas aí com o rosto tampado. Mas, se você usa a sua imagem para aparecer na internet, você pode fazer muito uso do batom vermelho para o seu trabalho. Porque o batom vermelho, ele traz, sim, uma sensação de autoridade e de poder. Eu mesmo, eu sempre estou usando o batom vermelho, tá? Principalmente para dar aula. Às vezes, nem nas minhas maquiagens para eu sair, eu não uso batom vermelho. Mas, para dar aula, eu sempre uso batom vermelho. Porque batom vermelho, ele traz atenção. Se você tem uma apresentação no seu trabalho, se você quer falar, se você tem uma reunião que você precisa ter a palavra, use também o batom vermelho. Porque ele traz atenção para a sua boca. Ele chama a atenção e o poder para as palavras que saem da sua boca. Gente, aqui já estava bom. Já pode parar, né? Mas a questão do batom vermelho faz toda a diferença. Aí, como nós estamos falando que tem toda uma regra, né? De etiqueta, de pessoas, de trabalho, que fala que nós precisamos estar vestidas para o sucesso. Olha o tanto que eu estou mais séria agora. Porque eu prendi meu cabelo, eu pus ele para trás. Então, agora, nessa mensagem, eu estou transmitindo mais seriedade. Estou transmitindo até, parece que eu estou até mais rica, né? Então, tudo isso, gente, são fatores que cooperam para o seu sucesso, que cooperam para o seu crescimento, tá? Tanto interno quanto externo, no mundo afora. Então, faça isso, utilize disso, porque não é difícil. Basta você ter o conhecimento e a boa vontade, a motivação, tá bom? Então, use isso a seu favor também. Use a sua imagem, use a maquiagem para trabalhar. Não precisa de muita coisa. Dá para fazer em 5, 7 minutinhos isso que eu fiz. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.